Fala galera do canal Onyx, SEGA REVELA SONIC MANIA PARA PC, Xbox One e Playstation 4. Durante uma transmissão dedicada aos 25 anos de Sonic, a SEGA cumpriu sua promessa e revelou um novo jogo do famoso Ouriço Azul mostrando um pequeno trailer daquilo que veremos em 2017. O jogo chama-se Sonic Mania e chegará na primavera do próximo ano ao PC, Xbox One e Playstation 4. Este jogo será um Sonic em 2D, que combinará a experiência clássica com novos cenários. Sonic Mania está sendo desenvolvido em colaboração com a SEGA, Christian, Whitehead, Red Canyon e a Pagoda West Games e contará com 3 personagens jogados, Sonic, No Calls e Tails. O jogo contará também com os cenários originais, se bem que terão novos detalhes. Fica aí com cerca de 12 minutos da gameplay de Sonic Mania pra você. Não deixe de assinar, se inscrever e favoritar os nossos vídeos. Um grande abraço e valeu! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.